Sejam bem vindos a mais uma parte da campanha do Durto, aqui no canal do Zang Hoje vou falar para vocês sobre uma grande traição que teve em Athel Loren Só que primeiro vamos ver o que eu posso fazer aqui com as cidades Então eu construí aqui um negócio de ambar no Silon Quanto mais negócio de ambar melhor Só que eu não vou não melhorar ainda o Carvalho dos Tempos Porque tem que estar lá perto para defender se preciso Exército do Durto, que está aqui do outro lado Eu poderia tentar entrar em guerra com esses caras aqui Esse exército aqui está bem forte Vamos vir até aqui para recuperar meu exército Vou ficar emboscada A melhoria de povoado ignora Passa o turno Então um grande espírito da floresta Um rei árvore chamado Não um rei né Um lorde da floresta Com aquelas árvores gigantes tipo Durto Só que mais fraco Ele é chamado Coedil Ninguém sabe muito bem porque ele fez isso que eu vou contar Mas acredita-se que foi devido a corrupção que o Morgor causou na floresta Enquanto ele esteve lá Então... É muito bom Então esse espírito Ele esperou Chegar ao inverno Que é quando o Orion e a Ariel Entram em hibernação O Orion fica em hibernação até alguém fazer um ritual Para reanimar ele Que ele só volta quando fazem um ritual Para ele aparecer Já a Ariel Ela hiberna no Carvalho dos Tempos Então Quando o inverno chegou Que todos acreditavam que os espíritos da floresta estavam dormindo Na verdade Na verdade O desse Coedil e suas Driades Eles estavam apenas à espreita Então quando chegou Quando chegou o inverno eles decidiram Chegar onde estava Reunido a galera A galera da caça das asas selvagens Que faz o ritual do Orion E matou todos os elfos Que eles conseguiam encontrar no caminho Só que no primeiro sangue derramado Que eles mataram A Ariel acordou Da sua hibernação E foi para cima De onde esses elfos estavam resistindo Ao ataque desse Coedil Só que a Ariel Ela não poderia apagar o Coedil de existência Embora ela tivesse força para fazer isso Porque ele estava ligado à floresta de Ateoloren E ela também estava Então ela não pode simplesmente banir Um espírito da floresta assim Por uma traição Então ao invés disso ela aprisionou ele Num lugar que é a sudoeste de Ateoloren E deixou ele meio que preso para sempre Sem poder se movimentar Junto com as suas dreads que traíram Os elfos da floresta Para que ele ficasse pensando Para sempre na sua traição E o que impedia ele de Se levantar e andar como as Árvores da Opa O que impedia ele de andar com As árvores igual ao Durto É que tem pedras De magia que ficam lá em volta dele Para impedir isso Tá, eles tem Bastante guarda-tumba Eles tem cavaleiros da necrópole Que é muito chato de matar Arqueiros, criatos montados Começamos com 25 vezes de magia Tá bom Nossas dreads podem ficar bem aqui atrás Eu quero que eles venham para cima O máximo possível Para a gente conseguir acertar nossas flechas Para que eles fiquem aí Arbóreos Fiquem no meio das dreads aqui O Durto também Junto com o Catra Nosso cavaleiro selvagem pode ficar aqui atrás Por enquanto Meus arqueiros Montados Ficam aqui na direita A minha águia Fica atrás dos arqueiros O dragão também Quando vocês forem úteis A gente vai chamar vocês Carruagem descreta aqui Vai ser muito chato Mas primeiro eu quero Cuidar dos cavaleiros da necrópole Esses bichinhos maravilhosos Montados em cobras aqui E que quase não tomam dano para a gente Porque a armadura deles é gigantemente absurda Vou tentar jogar um Habitantes inferiores Isso aqui é uma guarda da tumba? Não Esse aqui é Esse aqui também Então aqui Esse aqui eu acho que soltei muito cedo Ou não Vai pegar exatamente de cima Não dá para tirar uma vida Antes que eles se seguem vocês Vamos tentar vim para trás deles Ainda temos ali umas unidades Para a gente acertar com os arqueiros Vamos mandar nossos cavaleiros selvagens acima deles Que eles aguentem Estão prontos e prontos Mas a gente mantém ocupado esse grupo de cavaleiros da necrópole A gente sabe derrubar o general deles logo Mas sei que eu sabia onde ele está Cadê? Cadê? Nada aqui Então Durto Dragão Tem todo mundo para cá Cadê a guarda da tumba deles? Vamos jogar um soco nela aqui Vamos jogar mais uma magia aqui E vamos lá derrubar o rei da tumba deles Cadê o rei da tumba deles? Cadê os selvagens? Podem recuar aí Porque esse grupo já era Vamos para cima dos dois tabis aí Vocês podem atirar os arqueiros dele ali Estão tomando magias e traindo magias Já ferimos o senhor deles Excelente Joga um buff pra todo mundo aqui Vamos jogar um pen e lançar a galera aqui Apera essa guarda da tumba Já passa correndo Vou pegar os arqueiros do esqueleto deles Abotentos inferiores aqui no meio dessa galera Junto com o rebanho da perdição Dragão e águia podem vir aqui também Apera essa blusa Criaram um stab lá atrás Nossos arqueiros Vamos tirar eles lá Apera essa guerra Pegaram os arqueiros sem querer também Mais uma cura para as unidades aqui, se a gente não perder uma cura completa a gente consegue se curar em uns dois turnos já. A galera da necroc ele chegou aqui finalmente, essa magia das flechas que eles tem é muito forte. Vou pegar aqueles arqueiros de esqueleto montados ali que eles são bem rápidos. Provavelmente vou perder alguns dos montadores das clareiras porque eles se machucaram bastante mais um dos montadores de esqueleto montados. Vou pegar a perdição aqui do outro, por favor. É isso aí. Essa foto se o Jushtab morrer agora é acabou. Ao contrário dos mortos vivos, que as unidades deles não são muito fortes, os reis da tumba são muito fortes. Por isso que a gente perde bastante quando lidar com eles. E derretou tudo. Tem essa carruagem aqui ainda, que não desistiu. Tem uma pra cima dela. Tem uma pra cima dela. Escondem isso, já atrasaram ela. Sai daí esse processo de morrer. Deixa a galera que aguenta brigar. Agora acabou. Vitória pírrica. Beleza, vamos matar os prisioneiros. Não sobrou ninguém por ser um exército morto-vivo. A gente perdeu uma unidade de arqueiros. E um arqueiro montado. E eles já estão chegando com outro exército completo. Eu espero que esse exército seja mais fraco. Defensor confiante. Quero balar o urtis aqui e ali. Comece a cavar. Conquistou vitórias em várias batalhas defensivas. Liderança mais 2 ao defender. Dimensão da área de liderança mais 10% ao defender. Esse aqui está bem mais fraco que o outro exército que a gente enfrentou. Então vamos ficar aqui acampando. E eu vou recrutar aqui. Um desse arqueiro aqui de veneno. Acho que dois arqueiros desses de veneno. Os arqueiros montados são mais úteis para mim do que os de cantaria. Agora vocês. Agora vocês. Está na hora de a gente atacar Bordelow. Então Dritia. Vamos colocar aqui. Deixa eu ver, deixa eu ver. Põe esse aqui porque parece que esse aqui é uma... Resolução fanática. Resistência mais 10% durante a batalha na floresta. A gente ganha uma habilidade passiva. Que a gente ganha 25% de dano perfurante. Com duração constante. Enquanto... A gente não estiver em uma floresta. Ok, excelente. Então vamos vir até... Eita. Então você pode vir até aqui. Eita. 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 A gente vai conseguir, talvez, pegar o exército do Alberic em uma emboscada de cara Aqui vamos colocar... Esse aqui que melhorou a nossa relação com os elfos nobres A nossa renda está altíssima e eu não sei o que gastar Não posso fazer comércio com ninguém, aparentemente Tem uma tecnologia que me permite fazer comércio porque está complicado Não, 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 não Vamos ver Não está me deixando usar a cor comercial de Nil Fica de boa aí do urto que ninguém vai encher seu saco Enquanto você estiver aí com um exército poderoso e eles estarem com um único exército ruim Vamos lá Alberic A minha emboscada foi frustrada, infelizmente Senão ele vai retornar para a cidade dele Ou não, ele vai usar um barquinho para tentar pegar a minha cidade Ou ele simplesmente abandonou tudo mesmo O bastone nem se mexeu, então acho que eles não vão tentar atacar nenhuma cidade minha no momento Vou chegar nos reis da tumba, vou dar uma desacelerada aqui Para ver o que aquele exército vai fazer E aí E aí Agora aqui nos nossos exércitos que tiverem buscada revelada A nossa guardição aqui não é muito grande, então se o Albrecht quiser derrubar a necessidade ele consegue Então acho que eu vou atacar essa cidade de Bordelot só com a cidade da Derycha ou do Derycha Ou só com o da Lotaria, acho que o da Lotaria é melhor Porque o dela tem mais infantaria decente e ela consegue se virar Vamos pegar só um arete, acho que tá bom porque eu não vou nem precisar de torre E a Derycha vai ficar aqui, deixa eu ver, tenta ficar aqui, só que no modo emboscada Provavelmente o Albrecht vai querer voltar pra defender a cidade dele Eu nem vi se a guarnição estava machucada, tá? Vamos fazer assim então, peraí... Nossa, desculpa pelo caminhão aí, gente, que surgiu do nada Eu não consegui ferir a guarnição dessa vez, infelizmente Vamos colocar aqui, faz o servo de novo, notaria Daria pra eu tentar danificar as muralhas, né? Aí talvez eu já consiga atacar nesse mesmo turno Eu tô indo e voltando da batalha toda hora Vem aqui, defica as muralhas Fracasso, desgraça Quando a gente precisa da habilidade pra dar certo Tá, vamos fazer o servo aqui então Qual herói que nos moveu? Nosso guarda caminhos, vem pra cá Brincar com o exército ali de Bastoni Que provavelmente vai atacar a gente também aqui Pra ajudar o Albrecht É bem provável Deixa eu ver se eu posso chamar alguém pra entregar nessa guerra junto comigo Lothurn Eu te ofereço Um grande presente Pra você participar da guerra contra Bordelot E Bastoni comigo Eu te ofereço muito mais que isso de dinheiro A gente deu 40 mil E ele ainda assim não quer Beleza Então vai se ferrar a Tyrion Vamos usar só um pacto de não agressão Quem ganhou pons de habilidade? Catra Coloca em... Casca impenetrável E passa o turno O Império odeia a gente aqui Mas adoro a gente porque a gente destruiu o Mussilon Por enquanto O Albrecht aparentemente não veio pegar Ajudar a cidade dele Então... Que pena Que pena O Pastoni também não veio fazer nada O Pastoni também não veio fazer nada O Pastoni também não veio fazer nada O Pastoni também não fez nada Chegar nas Malas do Zululand Aonde? É que tá longe Então cadê o exército do Albrecht? Que é a minha pergunta Albrecht eu acho que eu consigo pegar seu exército Mas eu vou tentar Ok... Como eu não consigo lutar essa batalha Obviamente que eu não vou resolver Porque eu tenho certeza que você vai ganhar O Problema de batalha no marítimo é esse Tem um exército que você consegue derrubar o outro Mas... Por você não conseguir lutar você se ferra Até aqui eu nem vou lutar gente Porque... Não precisa O Albrecht fugiu da cidade dele senão eu lutava Engenheiro de combate Esse aí traz tabelas aritméticas para o Sergo Esse aí promete Audaz... Esse indivíduo não é covarde Envolveu-se fisicamente nos combates durante as batalhas Bola de investida Mais 3 de liderança Carrasco Corte a cabeça do inimigo E o corpo morrerá Assim são os exércitos e os seus líderes Executou os prisioneiros após as batalhas várias vezes Liderança do inimigo menos 2 na região local E ordem pública menos 3 na província do inimigo Então em Bordelot vamos construir Nivoso Kidambar aqui também Para nossa Shadow Dancer eu tenho que escolher um dessas 3 bagaça aqui Posso pegar um bonus contra infantaria Com dano perfurante Ataque de veneno Que causa medo Ou esse aqui da vida Essência magia Essência global Quero pegar esse E agora... Durto O outro exército continua ali na defesa E a gente vai ter que enfrentar 2 exércitos completos Se a gente atacar Bom, vamos arriscar vai Opa... Eu achei uma tropa inimiga que está se preparando para mim buscar Eu não vou lutar Surgiu um exército aqui Até agora como eu machuquei meu exército não dá para lutar com eles no próximo turno Então volta para cá, acampa, durto mais um ponto em rebanho da perdição porque é uma magia muito útil para a gente Eu queria trocar essas arqueiras aqui também Talvez pegar esse aqui que tem ataque de magia em um alcance maior ou não? Não, não é maior Não sei, não sei Demoraria quantos turnos para recusar esses arqueiros? 1, 2, via guarda demora 4 turnos, caramba Estilhaço de calafrios, como suas flechas que são encantadas são simultaneamente leves e fortes, essa unidade pode disparar duas de uma vez só, mas perde um pouco de alcance Opa! Então peraí, vamos tirar esses dois arqueiros aqui e vamos pegar dois aqui Duas flechas de uma vez só me interessa Tenta assassinar esse carinha aqui Conseguiu Odeio humanos Humanos não são nada além de cães sarnentes Acabe com o sofrimento deles Afetua ações de heróis bem sucedidas contra os humanos Atributo causa medo ao lutar contra os humanos Excelente Aqui agora você vem para cá Ataca com a admissão aqui Sucesso Tenta assassinar essa carinha aqui Nada Ignora tudo Pastor Vamos lá Albrick Você tem que me atacar na minha cidade, porque não dá para lutar com você no mar Talvez eu consiga atacar ele com o exército da Eltariel e chegar em marcha da Delicia para reforçar e a gente conseguir ganhar numa boa Vamos acelerar aqui Não sei porquê, mas toda vez que eu jogo uma facção nesse segundo jogo no Mortal Empires eu tenho vontade de conquistar o Vortex Eu não sei porquê, eu acho um lugar tão bom para se defender Com aqueles portões e tal O Durrter fica parado pelo tempo, é bater em reis da tumba Chegaram as Maradas dos Volantes Chegaram as Maradas dos Volantes Tá, essa aqui foi pertinho de mim Vou derrotar o exército do Borremund Infelizmente a gente não consegue atacar Mas dá para eu atacar a Kitania Vem Karnos A guerra E Eurithar Deixar a Drixar protegendo a outra cidade ali Então Dritia, vim pra cá Vim aqui, danifica as memorálias Fracasso crítico do ferido Fracasso também, acho que conseguiu ferir meu Cadê meu outro cara? Acho que ele foi ferido também Ah não, ele só está dentro da cidade 28%, não conseguiu também Põe dedo ligeiro e presa de Anaheim Mais um turno, estamos terminando de recrutar em nossas unidades Quantos povoados você vai acessar? Cinco Você está em guerra comigo Com os Skavens, você aliado dos Vampiros Os Skavens provavelmente estão aqui em cima Então tomara que você esteja ocupado com eles Com seus outros exércitos Com os Skavens Ih rapaz Chegou aqui uma esfera Não sei pra onde ele está querendo ir Mas... Provavelmente vou ter que deixar ele ir Pra se proteger dos Homens Fera Mas se eles atacarem a nossa Goemissão Provavelmente eu consigo defender Aquelas que eu construí nas fronteiras com o Império E aí E aí E aí E aí E aí Agora chegou dois exércitos Mas um saiu fora E esse provavelmente deve estar mais forte Vamos ver O sacrifício do meio do verão Vou pegar... Deixa eu ver... Imaculada... Esse aqui é sempre melhor Que aumenta o alcance e reduz o tempo de recarga É um ambar bem gasto Hoje eu sou obrigado a gastar Então vamos vir até aqui Ficar em buscada Ver se eu pego esse exército aqui Se bem que... É... Não dá pra chegar lá Então não esquece Eltariel Você vai aqui atacar agora Cidade de Aquitânia Acho que eu vou lutar vai Só pra... Ter mais uma batalha Começamos com 18 vendas de magia Vamos tentar pegar um pouco mais aqui Dezenove Dezenove Tá bom Eltariel Junto com os cavaleiros de falcão Vão atacar pela direita Pra passar pelo muro Dreads Vocês que vão segurar O ariete Pra derrubar o portão As outras Dreads podem esperar aqui atrás Guarda perpétua Duas de vocês aqui Junto com uma guarda eterna Um de vocês aqui Junto com as outras duas guardas perpétuas Todos meus arqueiros Fiquem aqui atrás das Dreads Minha águia por enquanto também fica... Ausente aí Então vocês três aqui Vocês três aqui Vocês três aqui Dreads E as outras Dreads Bora lá A minha águia Acho que ela já pode vir aqui E distrair os arqueiros camponeses Os meus arqueiros podem vir até aqui Porque eles não ter alcance E aí a gente pode metralhar os arqueiros deles Minha Shadow Dancer pode subir aqui E aí Vamos ver aqui derrubar todos os arqueiros agora Ataque da... A cavalaria aérea da autaria A cavalaria não Falcoaria... sei lá Aí galera Vou botar aí as escadas Sucesso Aqui também, sucesso, nossos arqueiros já estão mandando flash lá de monte Ainda tem pra gente se aproximar mais já, e atirar melhor Imagina, eu sinto de boa no muro, olha, o cara caiu de socorro Tudo boa no muro, daqui a pouco brotam 37 falcões e começam a destruir tudo Vamos derrubar o paladinho deles ali Os arqueiros deles já regaram Na verdade, vamos derrubar os cavaleiros do reino Todo mundo atirando neles Arqueiros, se vocês tiverem alcance, atira na infantaria deles estar no muro lá Vou dar uma flecha de pônus aqui As fontarias já desceram, então desce também Já jogam um pêndulo aqui Nessa galerinha de homem de arma Foi a vida inteira deles Debuff aqui, ataca aqui Como é que estamos aí, minha Shadow Dancer Nossa, ela deu um pirueta com uma roupa Uma dó Falei de novo? Caraca velho De novo Caracavel Caraca véi Caraca velho Caracaroham Caraca 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 Obrigada Caraca Caraca Gar Bit Caraca 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 Estou Caraca 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 A nossa águia parou de endergera, não tem que não ver, então vem ajudar aqui a águia Vamos levar um debuff nele, não consigo clicar nele, agora consigo Vou botar uma dama mais fácil Tem toda a minha infantaria, linha de frente aqui Vocês vão querer continuar lutando ainda Só tem essa galera aqui dos cavaleiros errantes Se a gente pegar o meio da cidade acabou Desiste galera Olha que bizarra a arquitetura desse castelo Agora as cores flutuantes Vitória volta estável Meleza, vamos semear Agora Bordelô perdeu sua última cidade e com certeza eles vão querer vir pra cima da gente Aqui vamos construir guarnição, vamos construir um desse aqui que aumenta a renda gerada por todas as construções Porque a gente já tem bastante guarnição reduzindo em várias províncias E agora provavelmente eles vão querer se matar em alguma cidade mais perto, que provavelmente é Bordelô Então vamos esperar Vou até tentar esconder o deus da Dritian, em emboscada, para que ele venha para cá mesmo Porque se ele vier para a Briona ali ele vai pegar a cidade Aqui embaixo o Durto Se ainda não tem condições de atacar ele, vamos passar o turno uma última vez Os homensferos vão continuar vindo para cima da gente ali, mas eles tem guarnição para enfrentar o caminho Aparentemente ele realmente está indo para a Briona Mas usando marcha a gente conseguiu chegar lá em um turno, então sem problemas Só volto agora pegar a Bastoni e a Bretoni inteira, vai ser nossa Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá. Opa! Então eles finalmente chegaram. A primeira invasão do caos chegou. Conselheiro, cede aí. Cede aí, Conselheiro. Tá bom, Conselheiro. Pessagens terríveis vindos do norte. Os tentáculos espraiam sua mácula para além dos ermos malditos, semeando-as de discórdia pela terra. Suas forças perversas se fortalecem. Seus agentes viajam para espalhar as mazelas de corrupção de seus deuses malignos. Em seu encalço estão um bando de guerreiros salteadores liderados por mais fanáticos dos senhores do caos, dispostos a promover a destruição em nome dos poderes destruidores. E cada vez mais guerreiros se aglomeram em algum ponto de encontro nos desertos do caos, sob um vínculo poderoso que transcende suas rivalidades mesquinhas e os impulsiona a se juntarem à ordem incomensurável. O juízo final se aproxima e a única esperança está na força. Ok, só que o conselheiro não quer sair daqui. Conselheiro, sai daqui. Então gente, só deixa eu ver se eu consigo chegar com o Tariel aqui em Bryony. Consigo, ótimo. Então gente, o caos finalmente chegou aqui no universo do Warhammer. E essa é a sua primeira invasão. E lembrando que a gente vai enfrentar todas as invasões. Então, se você gostou desse vídeo, deixa seu like aí embaixo. Compartilha o vídeo com os amigos. Se inscreva no canal. Estamos quase chegando a 100 inscritos. Vejo vocês na próxima parte. E o caminhão também. Vejo vocês na próxima parte, que com certeza vai ter um caminhão na próxima parte. E tchau!